Um milhão de visualizações. Obrigado a todos os inscritos e a todos os internautas que fazem parte do nosso canal. Metrolinha 1 aqui na Estação Acesso Norte 2 e hoje nós vamos embarcar para chegar até o Terminal Rodoviário de Salvador. São 14 horas e 50 minutos, estamos aqui adentrando ao metrô, bastante lotado. E vamos mostrar e dar dicas de como você chegar ao Terminal Rodoviário de Salvador, saindo aqui do metrô da Estação Acesso Norte 2 até a Estação Rodoviária, onde nós vamos desembarcar e mostrar para os usuários, os inscritos e os internautas de como chegar ao Terminal Rodoviário de Salvador. Estamos já dentro do metrô, estamos saindo. Esse metrô tem destino como Estação Aeroporto, na cidade de Lauro de Freire, da região metropolitana de Salvador. São 12 estações até chegar à Estação Aeroporto. Estamos aqui já nos dirigindo até a Estação Detran, né? Depois a Estação Rodoviária. Quero aqui aproveitar esta oportunidade e mandar um abraço para todos os inscritos e a todos os internautas que fazem parte do nosso canal. E este ano, o Metrolinha 1 vai fazer acontecer, vai fazer valer novos vídeos, vídeos inéditos. Inscreva em nosso canal, dê o seu joinha lá, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, que o canal News Metrolinha 1 vai responder a cada um de vocês. News Metrolinha 1 é o seu canal, é o nosso canal, é o sistema de transporte de Salvador sobre os trilhos. Um abraço para cada um de vocês. Estamos já aqui, já chegando na Estação Detran, né? Uma estação muito bonita. Pronto, chegamos na Estação Detran. O metrô já está parando, está bastante lotado. Quero aqui mandar um abraço para Leonardo, Leonardo Pereira, um abraço para você. Sempre está nos acompanhando, acessando nossos vídeos, tirando as suas dúvidas. Fazendo as suas perguntas. E nós estamos aqui, Leonardo, ao seu inteiro dispor. Um abraço, viu? Feliz 2019, para você e sua família. Quero também mandar um abraço para Ademar. Meu amigo Ademar, um abraço para você. Feliz 2019. Quero também mandar um abraço aqui para Lueme. Desejar a você, Lueme, também um feliz 2019. Um abraço para todos os inscritos e a todos os internautas que acessam e fazem parte do canal Metrolinha 1, que é o seu canal e é o nosso canal. Estamos aqui no metrô, já quase chegando à Estação Rodoviária. Mostra aos nossos inscritos e aos nossos internautas de como acessar o Terminal Rodoviário de Salvador, saindo aqui da Estação Acesso Norte 2. Vocês estão vendo aí o Terminal Rodoviário Urbano de Salvador, que fica aí atrás desse posto de gasolina. Estamos já prestes a chegar aqui na Estação Rodoviária de Metrô. E vamos mostrar para os inscritos e para os internautas como acessar o Terminal Rodoviário de Salvador, partindo de metrô da Estação Acesso Norte 2. Acesso ao Terminal de Ônibus e ao Terminal Rodoviário de Salvador. Chegando aqui na Estação Rodoviária, que fica aqui na região do Iguatemi, que hoje chama-se Shopping da Bahia. Estamos desembarcando. Uma estação muito bonita. Bom, desembarcamos aqui na Estação Rodoviária e agora nós vamos nos deslocar até o Terminal Rodoviário de Salvador. Aqui nós desembarcamos. Eu vou esperar que o metrô saia da plataforma. Com destino até a Estação Aeroporto. São mais dez estações daqui para frente. O metrô já está saindo. Aqui estão vendo o metrô saindo. Muito bonito o nosso metrô. Limpo, organizado e bem planejado. Agora nós vamos aqui acessar as escadas. Estamos aqui subindo as escadas. Hoje a estação está bastante movimentada. Você também tem a opção de subir as escadas rolantes, que fica do outro lado. Mas eu optei por subir as escadas para mostrar a estação rodoviária. Chegamos aqui no saguão da estação rodoviária, estação de metrô. Bastante movimentada. Passagem para os usuários que estão chegando para embarcar no Terminal Rodoviário e saindo para pegar o seu metrô, tanto para a linha 1 como para a linha 2. Mas nós estamos na linha 2, aqui na estação rodoviária. E nós viemos da estação Acesso Norte 2, onde começa a linha 2. No sistema metroviário aqui de Salvador e de Lauro de Freitas. Estamos chegando aqui nas catracas de saída da estação rodoviária, com destino ao Terminal Rodoviário de Salvador. Uma estação muito bonita, passando pelas catracas. Pelas catracas. Hoje a estação está bastante movimentada. Estamos no mês de janeiro do ano de 2019. Desejando a todos os inscritos um feliz ano novo. De muita paz, de muita alegria e principalmente de muita saúde, viu? E este ano nós temos novos vídeos, vídeos inéditos. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu joinha lá. Faça suas perguntas e tire todas as suas dúvidas. Que o canal News Mestrológico Linha 1 vai responder para cada um de vocês. Já estamos aqui acessando a passarela, né? Aí a passarela larga, muito bonita, bem planejada. O fluxo de pessoas aqui é muito grande. Uma das maiores passarelas do Brasil, viu? Um grande empreendimento público-privado, construído pela CCR Metrô. Para informar aqui a todos os inscritos e a todos os internautas. O sistema metroviário de Salvador foi construído por um convênio público-privado. Tem verba pública e tem verba privada. Mas é administrado por uma empresa privada, a CCR Metrô. Estamos já aqui contornando a passarela. Com destino ao terminal rodoviário de Salvador. A passarela é bastante larga, bem movimentada. Fácil de você chegar ao terminal rodoviário. Porque está bem sinalizada, com placas indicativas mostrando como chegar ao terminal rodoviário de Salvador. Está vendo aí mais uma placa aí, ó. Mais uma placa indicando o terminal de ônibus. E também ao terminal rodoviário de Salvador. de ônibus intermunicipal e também interestadual. Estamos já chegando aqui, já na parte final da passarela. Onde nós vamos acessar o terminal urbano de ônibus de Salvador. Para depois chegar ao terminal rodoviário de Salvador. Estamos em janeiro de 2019. Estamos já chegando aqui, já na parte final da passarela. Pronto, estamos chegando aqui na parte final da passarela. Você tem a opção de escada rolante. Para subir e para descer as escadas. Eu estou aqui descendo nas escadas. Onde eu vou acessar o terminal de transporte urbano da cidade de Salvador. Que foi inaugurado o ano passado. Muito bonito aqui o terminal de ônibus de Salvador. Aí, ó. Vocês estão vendo o terminal de ônibus de Salvador. Bem movimentado. Linhas para todos os bairros de Salvador. Bem planejado. E muito bonito. Vamos aqui atravessar a pista aqui do terminal urbano de Salvador. Vocês estão vendo o terminal urbano, o terminal de ônibus. Onde você poderá pegar qualquer ônibus para qualquer bairro de Salvador. Estamos no terminal de ônibus urbano. E agora nós vamos atravessar aqui mais uma pista. Pronto, bem movimentado. E estamos chegando já no terminal rodoviário de Salvador. Que fica ao lado do terminal urbano de ônibus de Salvador. Está vendo aí? É terminal rodoviário de Salvador. Esse terminal foi construído na década de 70, né? Muito antigo. Mas é um terminal muito bonito. Bem movimentado. Cheio de lojas. Estamos aqui já chegando. Quase ao saguão do terminal rodoviário. Espero que vocês realmente tenham absorvidas essas dicas, né? Um abraço para cada um de vocês. Chegando aqui, subindo as escadas. Faça suas perguntas e tire suas dúvidas, viu? Um abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Chegando aqui ao terminal rodoviário. E aí